O Põe da Celesta A raiva que cê quer pro perto Quer sentir ódio mas só sente amor Vou passar tempo que nunca passou Eu sou eu que dá certo A raiva que cê quer pro perto Quer sentir ódio mas só sente amor Vou passar tempo que nunca passou O Põe da Celesta Ei, menina, eu sei que tu quer Eu sou o erro que dá certo Então vem senta a mulher Ei, menina, eu sei que tu quer Eu sou o erro que dá certo Então vem senta a mulher Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer pro perto Quer sentir ódio mas só sente amor Vou passar tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer pro perto Quer sentir ódio mas só sente amor Vou passar tempo que nunca passou Amos do då Eu sou o erro que dá certo Obrigado.